Um bom dia a todos. Olha, eu ainda hei de lançar aqui, sabe quando a gente vai ter sobrinho, neto, filho, e que vai na lojinha e compra, às vezes, um ursinho que reza a oração do anjo da guarda? Você já conhece, bichinho? Ainda nós vamos fazer o anezinho, e aí nós vamos apertar a mãozinha dele, ele vai fazer essa oração. Porque se tem uma oração que acalenta o nosso coração e representa muito esse domingo, esse espírito que a gente vem aqui de se encontrar, é o seu anezinho fazendo essa oração. E essa oração está presente no Parnaso de Alentúmulo, na primeira obra psicografada pelo Chico Xavier. Sempre a gente, quando escuta essa oração aqui, fala, de onde será que o seu anezinho decorou, aprendeu essa oração? Então, quem tiver curiosidade, procura lá no Parnaso de Alentúmulo, e daí vai a obra de vários poetas, vários autores, que vão encontrar essa linda oração, que resume tudo o que a gente vai falar hoje. Então, mais uma vez, eu me coloco aqui na posição de um estudante, que veio apresentar a tarefa na frente dos professores, e, de antemão, vocês já vão sair daqui com uma caridade feita no dia, que é a caridade entendida como Jesus da indulgência, onde vocês vão perdoar as minhas imperfeições, os momentos, às vezes, que fico nervoso, as falas, às vezes, um pouco confusas, vamos dizer assim, mas com o objetivo mesmo de passar a mensagem de como conquistar a saúde integral. Eu quis, novamente, trazer esse tema, porque temos percebido novos amigos e irmãos na casa. Então, eu, atualmente, estando médico, e com o conhecimento médico-espírita, em que o objetivo é divulgar esse conhecimento médico-espírita, ele é muito importante a gente entender como a gente pode conquistar a nossa saúde integral, como a gente pode entender as doenças, o porquê estamos passando por isso, qual é a abordagem esperada, quando a gente vai ver qual o maior tratado de saúde da humanidade. É o Evangelho de Jesus. Ah, André, mas isso é tão difícil, parece estar tão longe, num momento de sofrimento, num momento de dor, entender, às vezes, a palavra que Jesus, como ele queria falar, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque terão o reino dos céus, você fala, mas eu estou tão aflito, estou passando tanto perrengue, como é que eu vou fazer isso? E, a semana passada, quem esteve aqui deve ter abordado um pouquinho de sentimentos, deve ter falado, foi falado um pouquinho sobre a importância da gente se conhecer, da importância da gente entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como isso vai refletir nas nossas ações. Então, o meu papel hoje aqui é trazer um pouquinho disso, repaginando algumas apresentações que eu já fiz e que vale a pena para quem não conhece. Então, existem associações médico-espíritas com um vasto conhecimento ligado à doutrina espírita e o evangelho de Jesus, que traz esse paralelo da ciência espírita com a ciência, então, no ramo científico. Então, é o elo que traz da ciência material à ciência espiritual. Então, é o olhar ampliado do conceito da saúde integral. Então, a nossa conversa hoje aqui, além dos pontos que eu sempre trago e que eu vou apresentar aqui para vocês, foi tirado um pouco desse compêndio aqui que chama Cura e Autocura, é uma visão médico-espírita da saúde, do Andrei Moreira. O Andrei Moreira é um médico, que ele é da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Então, quem tiver curiosidade, coloca no Google lá, Associação Médico-Espírita, que vai ver um grande compilado de dados. E, por curiosidade, mas já fazendo uma homenagem, a Associação Médico-Espírita é um pedido de Jesus à doutor Bezerra de Menezes e à equipe de médicos aqui, que passaram por aqui e ainda estão, capitaneados também pela doutora Marlene Nobre, esposa do Freitas Nobre, que foi deputado federal e também presidente da federação, trabalhou, não sei se foi presidente, mas trabalhou na Federação Espírita Brasileira. Então, tendo como a missão trazer os conhecimentos da ótica espírita em conjunto com os conhecimentos médicos de saúde científico atual. Então, é uma grande responsabilidade. Hoje, vindo para cá, eu falei, Senhor, olha a oportunidade que a gente tem. Imagine eu, ou qualquer profissional de saúde, que hoje já tem a possibilidade de ler esses conhecimentos, algo que quando a gente vê, todos já devem ter ouvido falar do André Luiz. O André Luiz foi, durante a última encarnação, um médico aqui na Terra, materialista, sem esse conhecimento e sem esse preparo das coisas espirituais, que quando chega no plano espiritual, depois de um período, tem um despertar muito grande e passa a ser como se fosse um estudioso, como se fosse, não, é um estudioso da questão da medicina espiritual e nos legou mais de, se for somar aí, além da coleção, André Luiz, provavelmente mais de 20 livros em que são tratados de medicina e que unem o conhecimento material com o conhecimento espiritual. E o quanto isso hoje ainda está longe da gente ver nos profissionais ou no nosso dia a dia. Então, na minha reflexão do caminho, eu falo assim, senhor, olha o quanto de informação que eu já tenho hoje, mas o quão difícil é colocar isso em prática, mas a gente sabe que o primeiro passo é ter o conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você passa a sentir para daí colocar em ação. E esse, então, é o nosso objetivo hoje de falar sobre a saúde e a doença na visão médico-espírita. Acho que quantas vezes eu vier aqui falar desse tema, essa frase aqui, ela sempre vai estar em um dos primeiros slides, que é a definição que a Organização Mundial de Saúde faz de saúde. Ter saúde não é a ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções de enfermidades. Em 1996, essa definição foi ampliada e a dimensão biopsico-espiritual também já é admitida. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, os tratados de medicina, olham e definem o ser humano como um ser humano complexo, que não é simplesmente uma máquina ou um corpo biológico que tem somente funções orgânicas, mas que existe, sim, essa relação de harmonia, ela depende para a conquista da saúde. E Emmanuel traz a definição, vai ter lá um pouquinho mais para frente, que é algo que eu também sempre vou trazer, conceito de saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso está no Consolador, no livro Consolador, Emmanuel traz essa definição, que também é uma definição muito complexa. Quando eu vou olhar todas essas dimensões para que eu esteja em harmonia, eu vou ter que estar com todas elas perfeitas. É possível isso neste momento? Entendendo os conhecimentos que temos, de que somos espíritos imortais, estamos em aprendizado, essa nossa vida aqui é uma de milhares de encarnações que teremos, que tem por propósito nos desenvolver, nos fazer ter contato com a matéria para que consigamos fazer tudo aquilo que planejamos, ou, se ainda estamos em um estágio de não consciência, vamos ter encarnações compulsórias sem estar entendendo o que está acontecendo. Mas acredito que todos que aqui estão hoje, e a partir do momento que a gente já tem o contato com os ensinamentos de Jesus, já consegue entender o Evangelho e já consegue entender os princípios básicos da doutrina, a gente sabe que a gente tem um dever muito grande e a oportunidade que estamos aqui hoje de estarmos encarnados, a gente não pode ser do mundo e deixar a vida nos levar. Foi-se o tempo que a música do Zeca Pagodinho fazia sentido. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, a conta vai chegar aí muito grande. E, às vezes, se a gente já não dá conta do que a gente tem hoje, se a gente não despertar e ser o protagonista da nossa vida, a gente não vai conquistar a nossa saúde. Então, a nossa conversa hoje também vai ser muito voltada para essa consciência desperta de que por que estamos aqui, por que existe a necessidade da doença e da dor, para que existe a necessidade desse contato. E aí é muito bom estar com o microfone na mão, porque aí eu tenho um poder, a dona Isaura está lá no fundo, sou o instrutor facilitador do primeiro ano de estudo, junto com a Leia e os demais que estudam conosco. E, no primeiro ano, eu sempre vou contra as regras da casa, porque, no primeiro ano, eu deixo e quem quiser estudar, venha estudar. Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, tem um prazo mínimo, máximo para entrar. Porém, no primeiro ano, o convite é que venha estudar conosco. Aquilo que a gente já estudou, depois vocês recuperam, mas também fica o convite de, após a palestra de hoje, aqueles que se sentirem provocados em buscar conhecimento, venham estudar conosco de segunda-feira às oito, das oito às nove e meia. É um investimento que vocês fazem, vocês. Quantos não se planejaram no começo do ano, falando assim, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou fazer o curso de liderança que eu estava tão... Vamos investir na minha carreira. Invista na sua carreira que vai embora com você, que é a sua evolução, o seu conhecimento científico, filosófico e, principalmente, a sua evolução moral. Seus diplomas ficarão aqui. Sim, você vai levar o conhecimento que você adquiriu, mas o que vai fazer a diferença no seu despertar no plano espiritual e na sua tomada de rédeas do seu destino, vamos dizer assim, é o quanto você usou as oportunidades que tem aqui ao seu favor e ao favor dos outros. Na máxima do amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa ter esse despertar. Então, como todo bom professor, venha estudar conosco. Não perca a oportunidade. E aí já lancei, eu comecei falando que vocês saíram daqui com uma caridade, com bônus, mas já pego de volta. Porque quem sair daqui e não ter o compromisso de estudar, seja nessa casa ou seja na outra, já perdeu uma oportunidade. Está bom? Então, mais do que um biólogo... Olha o que esse estudioso, esse filósofo da Unifesp fala. Mais do que um biólogo, mais do que um naturalista, um médico ou qualquer profissional da saúde deveria ser fundamentalmente um humanista. Um sábio que, na formulação do seu diagnóstico, leva em consideração não apenas os dados biológicos, mas também os ambientais, culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espiritual. Então, o bom profissional da saúde é que, ao atender o seu paciente, entenda o que está por trás e vá atrás do que está por trás daquele sinal e sintoma. Por que que... Eu sempre uso esse exemplo aqui. Por que que essa pessoa está vindo aqui com dor de estômago e teve a famosa ursa perfumada, a úlcera perfurada? O que está acontecendo? Tem algum... A gente sabe, existem nos corpos espirituais regiões relacionadas a sentimentos e emoções. A questão da úlcera, da gastrite, está muito relacionada a essa questão das emoções, da pessoa nervosa, da pessoa colérica. Então, quem já foi no médico e ganhou lá um omeprazol, um pantoprazol, e o médico, às vezes, perguntou, está com algum problema pessoal? Alguma coisa está te deixando preocupado? É óbvio. Aqui, como médico também da Terra, nós temos a nossa responsabilidade de investigar as causas orgânicas. Então, estou meio anti-inflamatório, estou fazendo algum tratamento que, sim, agrediu meu estômago, mas não deixe de fazer esse olhar maior. Porque, senão, sempre vai ser... Aqui, provavelmente, tem profissionais, ainda não estou vendo os meus amigos de sempre, mas os médicos ou os profissionais da saúde têm aqui. Quantas vezes nós não atendemos dez vezes o mesmo paciente com a mesma queixa que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Opa, espera aí. O que eu, como profissional de saúde, posso fazer de diferente? E, nesse livro, ele fala, mas a responsabilidade do médico daí fica muito difícil, porque, às vezes, o ambiente de trabalho, a remuneração, a rotina, não permite que nós façamos esse tipo de abordagem. A gente tem que, às vezes, atender pelo plano de saúde em 15 minutos, porque hoje vivem uma relação de produtividade, mas aí é que vem o pulo do gato, até mesmo do propósito e da satisfação do profissional. Quanto que a gente não fica satisfeito quando o paciente olha para a gente e fala, nossa, me senti realmente hoje visto num todo, e não simplesmente uma fichinha. Então, dentro de uma caixa. Então, é a nossa responsabilidade também levar esse conhecimento para as universidades. Hoje, esse conhecimento médico-espírita já tem uma importância grande. A gente tem congressos anuais. E, como na época de Kardec, a gente vai ter os céticos, aqueles que falam, ih, ó, está falando bobagem. Mas aí você começa a ver pessoas altamente estudiosas, altamente de meios acadêmicos, que começam a falar disso. Você fala, opa, espera aí, tem algum sentido. Por que eu falei da época de Kardec? Porque Kardec, quando soube lá das mesas girantes, ele falou, ah, não é possível essa história de mesa falar, mesa passar mensagem, né? Então, estou louco. Mas aí ele começou a ver personalidades influentes na época, na sociedade, que levavam isso a sério. Ele falou, bom, se as pessoas estão falando disso, o mínimo que eu tenho que fazer é ir ver e tirar minhas próprias conclusões. Então, a gente está chegando nesse ponto no meio acadêmico. Inclusive, hoje, está terminando o CONUPES, o Congresso Nacional e Internacional de Medicina e Espiritualidade, Saúde e Espiritualidade, lá em Juiz de Fora. No Brasil, hoje, nós temos um dos maiores pesquisadores no mundo que estudam relação mente-cérebro. Na ciência, não se fala em espírito, mas se fala em relação mente-corpo, mente-cérebro. Então, isso hoje já está, como a gente espera, esse conhecimento já está validando muito do que a gente sabe na doutrina, e por isso, mais uma vez, o convite ao estudo. Então, vamos lá. Mas, olha só, a medicina pode até mudar o seu paradigma, mas e nós, pacientes? A grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não a consciência. Doutor, eu estou aqui para tratar a minha úlcera no estômago. Não vem mexer nas minhas dores, porque eu nem tenho coragem de ir no terapeuta, porque eu não quero me conhecer, eu sei que se eu for mexer nisso, vai vir orgulho, vai vir ego, eu não quero, estou aqui para dar o meprazol. Então, muitos de nós ainda estamos querendo remediar e não ter a consciência do que está acontecendo. Muito justo que se aliviem os sintomas, evitando o sofrimento desnecessário e improdutivo. Mas o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância e da dependência é fundamental no processo de reconstrução da saúde ou na profilaxia das enfermidades do corpo e da alma. O modelo hoje, médico, ele é fragmentado e reducionista. O cuidado tem de ser fragmentado, com foco nos sinais e sintomas, definindo síndromes, siglas e estados emocionais. Quantas vezes temos pacientes que têm sintomas, têm queixas, mas os exames vêm normais, nada se acha e volta de novo, aí ganha um diagnóstico. Não, isso é depressão, isso é não sei o quê, não vai. E aí as pessoas vão se sentindo cada vez mais perdidas. Isso traz, então, uma insatisfação, tanto do doente como do profissional, que se vê, o profissional desperto também vai se incomodar, porque não consegue ser efetivo, e a gente ainda tem uma formação centrada na doença. Mas hoje já há um movimento no cuidado centrado na pessoa, já está sendo incluído esse conhecimento do ser humano integral. Então, estamos num momento, assim como na transição planetária, também o paradigma materialista vem sendo chacoalhado por evidências científicas, por exemplo, de comprovação de estados de quase-morte. Então, com o corpo quase morto, existe comprovadamente uma manutenção de uma consciência que viu o que aconteceu, teve contatos. Então, isso hoje a ciência tem provocado muito a ciência a entender que existe algo além da vida. Saúde é a real conexão da criatura com o criador e a doença, ao contrário, momentando de tal fato. Então, quando a gente fala que o Evangelho é o maior tratado de saúde que existe, é porque o Evangelho nos traz qual é o caminho. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ele já não deu toda a diretriz. Não é, conforme a gente vê no Livro dos Espíritos, o nosso modelo e o guia, aquele que a gente tem que copiar e seguir. Então, se eu quero ter saúde, eu preciso usar essa receita como meu norte. E resgatando, então, essa questão da nossa conexão com o Criador. E toda vez, então, que eu me distancio dessa rota, ou que eu não obedeço, ou que eu transgrido essas leis divinas que a gente vai ver aqui, dá desarmonia, leva à desarmonia, desarmonia à doença. Então, além da responsabilidade do terapeuta, o paciente também tem a sua responsabilidade. É um trabalho em conjunto. Eu não vou fazer por você aquilo que você tem que fazer. O autoconhecimento, buscar o porquê dessa doença, é tarefa sua. Lógico, com o auxílio de ferramentas que os profissionais da saúde vão auxiliar, mas cabe essa consciência. Porque, senão, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu me coloco em uma posição de vítima, onde a vida, o céu, o azar, realmente estou doente, estou merecendo isso. Do Zeca Pagodinho, a gente pula para a Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, para sempre serei assim. Gabriela, até já tem no filme o André cantando. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha quando a gente vai... E como é difícil, quando a gente lê isso, extrair esse tipo de informação. Então, João, no capítulo 4, versículo 8, evangelista, já dizia, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo, a receita da saúde integral e da harmonia da alma é estar em sintonia com esse amor de Deus. E como que a gente vai fazer isso? Para o conhecimento, para o estabelecimento da saúde, é legítima, importa, então, conhecer a Deus. Aí vocês vão falar, André, mas é difícil, a gente não conhece nem a gente mesmo. Eu sou aluno do primeiro ano, quando a gente está em umas questões difíceis, a gente vai recorrer ao livro dos Espíritos, eles falam lá, vocês ainda não têm capacidade de entender isso. Então, fica difícil. Mas, na verdade, o que a gente tem que ir é ir buscando aquilo que a gente já consegue ter notícia. E na questão 621 do livro dos Espíritos, está lá dito, onde está escrita a lei de Deus? Então, está na nossa consciência. As leis divinas, elas estão, a gente já vem com esse conhecimento. Então, basta que a gente reflita sobre o que estamos sentindo, o que estamos passando, o que a gente entende que deve ser certo ou não, e aí, muitas vezes, falar, mas é isso aí, eu vou olhar e vou falar, eu acho que é certo. Mas eu posso estar olhando na minha ótica egoísta. Faz o contrário. Se você estivesse vendo em outra pessoa aquilo que você está fazendo agora, ou falando agora, você faria diferente, ou julgaria? Então, é nesse sentido que a gente tem essa capacidade de fazer essa autoavaliação, de o caminho que eu tomei hoje está ligado e em conexão com a lei de Deus, para que eu esteja levando isso em consideração, essa resposta vem no nosso íntimo. Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez, a gente precisa ter esse hábito de fazer esse tipo de questionamento. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? E a resposta dos espíritos é, ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, existe hoje, há o consolador prometido, a codificação, a doutrina, os ensinamentos de Jesus e as leis divinas à luz do espiritismo vem justamente para trazer esses esclarecimentos. A lei divina que há em cada ser humano promove o retorno do ser aos braços do pai, a consciência de que se há um ser divino e que ferir a lei de amor ou desconsiderá-la não é uma possibilidade real no exercício do livre-arbítrio à criatura. Olha, André, que legal, dá para eu fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo e quando ele escolhe, então, pegar toda a sua fortuna e gozar os bens materiais, eu posso fazer esse paralelo com a minha saúde. A partir do momento que eu falo assim, bom, se eu sou o espírito imortal, tenho o meu livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser? Vou fazer o que eu quiser. Não vou fazer atividade física, nada, vou comer, tudo tem para comer. Hoje tem iFood que me entrega o que eu quiser na minha casa, você acha que eu vou preocupar disso? E vai e faz, vou estudar, para quê? Vamos viver a vida hoje. Vai chegar o momento, o que acontece? Igual o filho pródigo, ele olha lá e fala, meu Deus do céu, não tenho nada, até os porcos têm o que comer e eu não tenho. Então, ter essa consciência de que nem tudo pode e que a gente tem os nossos limites, porque existe uma lei divina que rege isso, faz com que, tendo essa consciência, eu volte o olhar para o que é certo e me reajuste. A doença nessa visão pode ser entendida como um convite do corpo, da sabedoria inata que há em cada um, manifestando o apelo ao reequilíbrio do ser perante a consciência ou as leis de Deus, bem como diz, diante do seu próximo e do universo com as leis naturais. Não se trata de punição ou castigo divino. Então, no livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, está lá, quando a gente fala, bom, se as leis de Deus estão presentes e gravadas na nossa consciência, quais são elas? Então, Kardec traz no livro dos Espíritos, aproveitando a deixa, quinta-feira agora, 167 anos da publicação do livro dos Espíritos. Vocês sabiam disso? Há 167 anos já tem um tratado mostrando como interpretar o porquê, de onde viemos, o que somos, qual é a necessidade dos sofrimentos, como eu faço para ser feliz, como eu devo me comportar, quais são as leis divinas. Está há 167 anos publicado. Então, mais uma vez, o convite vem estudar com a gente, porque, senão, daqui a dois mil anos, a gente vai falar assim, há quatro mil anos, um homem pisou a terra e trouxe o caminho, a verdade e a vida. Está bom. Mas há 167 anos, já tem outro conhecimento, que é, inclusive, o consolador prometido, já com novas informações, ou não novas, mas trazendo a luz do nosso capacidade de entender agora aquilo que há dois mil anos nós não entendemos. Porque, mais uma vez, somos espíritos imortais. Há dois mil anos, a gente já estava fazendo arte em algum lugar e ainda transgredindo as leis divinas. Por isso, a necessidade de doença, de dor, de sofrimento. Mas, como foi dito, a oportunidade é agora. Mas não ligue agora. Calma. Vocês entenderam essa piada agora? Lembra do 1406? Não compre agora. Calma que tem mais coisa que até o final vocês vão estudar comigo. Livro dos Espíritos, então, no livro terceiro, as leis morais. Então, vai ter lá quais são, o que é a lei divina, depois vem lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, conservação, destruição. André, tem lei de destruição? Tem. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E, no final, a cereja do bolo é. Aprendeu tudo isso? Então, você já é capaz, e nós vamos contar, como é ser um homem de bem. O verdadeiro, o ser chamado perfeito. Então, essas leis, elas estão disponíveis, lógico, mais uma vez, não é fora do espiritismo, não há salvação. Esses conhecimentos, eles estão difundidos em todas as religiões, em todas, pelo universo, vamos dizer assim, mas no planeta, em diversas religiões, esse conhecimento também é dado, mas cada um na sua maneira de interpretar e de agir. Há aqueles que ainda estão mais apegados à letra, àquilo que está escrito, não há possibilidade de interpretar. Há aqueles que recebem essa parte dessas leis, como dogmas, por exemplo, mas na doutrina espírita, como a gente tem o convite de entender, questionar, e é uma fé raciocinada, a gente consegue entender o porquê das coisas. A doença como castigo e punição. Então, nós temos, trazemos no nosso subconsciente a visão de um Deus judaico-cristão ocidental, onde ele é antropomórfico, então é aquele senhor barbudo sentado na nuvem, olhando para todos, com o dedinho estendido, não tem aquela pintura famosa de Michelangelo, o dedo de Deus. Então, a gente tem essa visão no nosso subconsciente desse Deus antropomórfico, cheio de emoções, então ele é colérico, ora ele está feliz, ora está triste, ora ele é vingativo, pronto para punir ou recompensar. Mas o Deus apresentado por Jesus e pelo Consolador Prometido, que a gente tem conhecimento dos seus atributos através do estudo, o capítulo primeiro, pergunta do livro dos Espíritos, é o que é Deus? Então, a gente traz lá o conceito de Deus e os seus atributos. E a gente tem essa informação e sente esse Deus misericordioso, mas como a gente tem muitas experiências passadas com essa questão da punição, a gente acha que tudo que a gente está passando é castigo, é punição, sendo que, na verdade, somos nós que nos desviamos dele e a pedagogia de suas leis divinas fazem com que a gente vá ter encontro com a dor e com o sofrimento. Então, a consciência do amor infinito de Deus ainda é patrimônio de poucos, os quais desenvolveram a sua fé nas vivências de profunda espiritualidade. O Espiritismo, o consolador prometido, vem nos apresentar um Deus que não apresenta caracteres humanos e que, portanto, não se ressente ou pune as criaturas. Não faz isso porque Deus não gosta. Quantas vezes ouvi isso das minhas falecidas e desencarnadas avós? E, às vezes, por atavismo, por manter esse padrão, a gente fala isso com os nossos filhos, com os nossos netos. Não faz isso que não é bom. Não faz isso que Deus não gosta. E a gente vai mantendo no nosso inconsciente essa imagem de punição, estamos sofrendo porque a gente merece. E que, portanto, não se ressente ou pune as criaturas, mas as educa por meio de leis perfeitas e imutáveis. Olha a coisa mais linda agora. Como um jardineiro dedicado cultiva a semente que desabrocha para que venha a ser o que deve ser. Todos nós temos dentro de nós o germe da perfectibilidade. Nós nascemos, formos criados simples, ignorantes, e um dia teremos uma... Eu costumo falar isso para os alunos do primeiro ano, eles abrem o olho desse tamanho. Nós vamos ter a nossa poeirinha cósmica onde a gente vai trabalhar, co-criar com Deus, lá na frente, quando a gente for espírito puro, que ele vai falar assim, vai lá, monta André Láctea agora. Eu vou poder montar minha André Láctea, meus planetas, trabalhando, co-criando com Deus. Nossa, André, que presunção. Nós fomos criados para isso. O nosso destino é ser espírito puro. Quer você queira ou não. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas é da lei. Está lá. Uma das leis é a lei de evolução. Cada criatura, aqui então, como um jardineiro dedicado, cultiva a semente que desabrocha para que venha a ser o que deve ser. Caso a criatura se desvie, as leis trazem de retorno ao equilíbrio por meio do amor ou da dor, quando o primeiro não consiga cumprir seu papel educativo por falta de abertura do indivíduo à situação. Mas a gente costuma falar não aprende pelo amor ou pela dor. É sempre pelo amor. É que algumas ferramentas, como, por exemplo, a doença, por mais que ela gere dor para nós, eu tenho certeza que é o melhor que pode nos acontecer e que sempre a gente está amparado para passar por isso. Olha o que Blaise Pascal fala na revista Espírita, um espírito, então, completando essa frase. Se a planta de nosso jardim vem mal, se se desvia, irei encolerizar-vos e vos vingar dela? Não. Endireitá-lo, eis, se puderdes. Dar-lhes-ei um apoio, reforçarei por entraves as suas tendências, se necessário, a transplantareis, mas não nos vingais. Assim faz Deus. Eu gosto de planta. Quando você vai lá, compra um vaso, aí, às vezes, está nascendo um galho torto, você vai lá com delicadeza, coloca uma haste, orienta ela, aí, às vezes, acho que não está dando certo, eu preciso pôr mais perto do sol, ou a terra, eu preciso adubar, ou eu vou ter que trocar o vaso, vou replantar, essa é a analogia que ele traz, que é o cuidado de Deus conosco. Então, muitas vezes, pelas nossas atitudes e nossas escolhas, a gente está indo por um caminho diferente, a haste, uma das hastes que serve para nos colocar no lugar, é, muitas vezes, uma doença, uma situação, onde é o melhor para que nós passamos. a doença como um movimento natural de afastamento de histonia, atestando um castigo divino, como é entendida por alguns, objetivo retorno ao equilíbrio e à sintonia da lei. Então, na questão 1009, olha o que o Paulo Apóstolo, São Paulo Apóstolo, traz para a gente. Então, a questão é, 1009, Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Aí, o que o Paulo, tem a resposta, mas lá no final tem esse comentário de Paulo Apóstolo. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. O que é o castigo? A consequência, então, o culpado somos nós que nos afastamos. E o castigo, a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgastá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma. Lembra, Sr. Anésio, o aguilhão é aquele cabo que tem na ponta uma lança que a gente usa para pôr o boi para andar. Então, a dor, a doença, muitas vezes, é esse cutucão que a gente leva para que a gente desperte e fale, opa, peraí, fiz coisa errada no sentido de que transgredia as leis, vamos embora. Vamos reajustar. O castigo, então, é o aguilhão que estimula a alma pela armargura, a se dobrar sobre si mesmo e a buscar porto de salvação. O castigo só tem, por fim, a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, isso mostra a misericórdia de Deus e como que a transgredir as leis nos levam à dor, mas que essa dor não é eterna. Deus é misericórdia. Ó, em verdade vos digo, cessai, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina por meio da razão unida ao sentimento. Então, através das reencarnações que são aqui, que ele fala as transmigrações, através das inúmeras encarnações e possibilidades de começar de novo, a gente vai tendo novas chances e vai se redimindo, seguindo sempre o caminho certo. Aqui eu vou pular porque o tempo urge. A doença só se expressa quando a reetaração... Aqui, não, vou ter que voltar. A reencarnação, porque daí pulando da fala de Paulo, vem essa questão da reencarnação. Então, a importância, a reencarnação é a lei biológica natural, instrumento de evolução onde o ser experimenta o contato com a diversidade e desenvolve aptidões necessárias ao progresso. Ela devolve ao homem o fruto de suas escolhas em mecanismos naturais de reencontros, saúde ou doença. É um mecanismo natural, interno, que promove equilíbrio, mas, sobretudo, o despertar da consciência de cada um e o desenvolvimento das noções de responsabilidade perante a vida e perante o próximo. Então, paremos aqui. De nada adianta eu não parar e pensar por que eu estou doente, por que está acontecendo isso comigo, para que essa doença veio, o que ela está querendo me mostrar, porque, senão, eu não vou ter essa consciência do que está acontecendo comigo, porque, como a gente vai ver, o que eu penso reflete no meu perispírito e vai refletir no corpo físico. Então, se eu simplesmente curar uma doença sem saber qual a causa raiz, é a mesma coisa que eu pegar uma parede mofada, lixar e pintar de novo. Daqui seis meses, o mofo volta. Eu não fui lá ver aonde é a infiltração. Quais sentimentos estão me infiltrando e me levando ao adoecimento? Então, a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetuados por nós mesmos ontem ou hoje ou diante dela. A doença só se expressa quando há reiteração no erro ou quando a gravidade dos efeitos gera alteração imediata dos mecanismos de reequilíbrio do universo em si, em torno de si. A lei de justiça é equilibrada com a misericórdia. Então, resumindo aqui para não precisar ler porque o tempo está se esgotando. Não é tudo que eu fizer de errado que já vai ser uma doença ou já vou ser corrigido. Existem mecanismos naturais que se adaptam e que fazem com que eu arrume aquilo que eu fiz. Agora, se eu ficar reiterando no erro, tendo as mesmas atividades, aí sim isso vai gerar prejuízo. Então, aqui ele fala, assim como há mecanismos fisiológicos de adaptação ao ambiente e as agressões fisico-químicas, também há no nosso psiquismo e no corpo energético que regula o despertar gradual para a vida superior. Porque, senão, se qualquer desvio mínimo gerasse doença, não ia ter um saudável aqui hoje. então a doença pode ser entendida como uma mensagem divina do self e do indivíduo, sua porção sábia e superior que rege a vida. Olha que interessante isso aqui, o pai da medicina psicossomática, olha o que ele fala, vê se tem sentido e se está sintonizado com o espiritismo. A doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. A verdade é o contrário, ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora a superfície da carne da mesma forma como bolhas produzidas nas funduras das lagoas afloram e estouram na superfície das águas. A doença tem uma função iniciática, por meio dela se pode chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. Para obter a cura, devemos proceder com a leitura da mensagem do corpo, dos chamados da alma, questionando-se a respeito dos porquês das circunstâncias, mas, sobretudo, dos paraquês das mesmas. Então, existem, sim, aquelas doenças que são causadas por agressões externas, por hábitos que eu faço alimentar, por optar por me expor a determinado risco. Mas, quando eu falo em doenças que têm nas suas origens as questões psíquicas do indivíduo, que estão relacionadas na sua origem, a rebeldia às leis naturais, essas, sim, são as doenças que me surgem, são como essas bolhas que falam, o que vem de dentro está indo para fora, e por isso que, quando se fala doenças psicosomáticas que têm origens na mente, elas realmente existem e fazem sentido com tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, quando a gente tem que olhar o porquê a gente está adorrecendo, os porquês nos dão a compreensão, o entendimento e pode pacificar a alma na aceitação resignada dos acontecimentos da vida, e isso é muito sadio. Então, a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal, que Deus é toda misericórdia, que existem as leis divinas, basta que eu siga essas leis divinas para ter harmonia e saúde, a partir do momento que eu transgredi essa lei, então, vamos supor, bom, eu tive hábitos alimentares ligados a um vício, comi demais e aí afetou meu pâncreas, eu fiquei diabético, e isso, então eu consigo entender que as minhas escolhas me levaram a uma doença, e aí eu consigo falar, bom, mas existe a misericórdia divina, então agora eu vou fazer o tratamento certinho, entender que nem tudo pode, eu vou ter novas oportunidades, a ciência aqui me auxiliando com o remédio e a minha mudança de conduta, não vou levar isso para a próxima, porque a gente vai ver aqui, não sei que horas, porque o tempo já está acabando, que tudo que a gente faz aqui ou o que a gente pensa fica gravado no nosso perispírito, então aprender a se submeter aos desígnios da lei com resignação ativa que tudo faz para transformar o que não deseja ou o que te insatisfaz sem rebeldia, filha do orgulho e da matriz do adoecimento físico e psíquico é postura ativa de promotora de saúde, então entendendo-se doente o convite é que a gente entenda a causa, tenha fé, entendendo o porquê dessa doença, se resigne numa atitude assim, tá bom, vou passar por mais essa, vou seguir em frente, vou mudar a minha rota, agora, qual é a maioria das nossas atitudes? Por que comigo? Mas eu sou tão bom, se rebela, Deus não me ama, e a gente tem muitas vezes essa atitude de rebeldia, isso mostra que eu ainda não despeitei para entender o que está acontecendo comigo. No entanto, o porquê pode levar também ao estacionamento do ser quando este se conforma em encontrar a causa de seus sofrimentos nas motivações do passado ou de presente encarnação sem o desenvolvimento de recursos sadios que promovem o progresso. Ah, eu fui lá no centro, eu vi que isso mesmo é dívida de vidas passadas, não tem o que fazer, vou passar por isso e assim, coitado, é assim que tem que ser. não, não é assim que tem que ser. Entender que podemos sim estar reparando o nosso erro, mas a gente já tem que estar tirando as lições desse erro e dessa dor para que a gente conquiste novas virtudes. Já para o que, para que adoecemos? Então, o porquê a gente tem que entender o para que nos dá a perspectiva evolucionista e progressista, coloca-nos diante dos objetivos fundamentais do adoecimento, do plano da causa, ofertando ao ser recursos de autoconhecimento e libertação do sofrimento na reconquista da saúde. Oferta-nos a consciência do processo educacional, que é a reencarnação, e os seus objetivos sublimes no desenvolvimento das virtudes da alma, a fim de que esta se identifique com o Criador. Então, entendendo para que eu estou passando por isso, eu começo a realmente usar dessa experiência para a minha evolução, entendendo sim, vou passar por isso, sei que passando com resignação, vou fortalecer minha fé, vou estar amparado, posso usar da minha experiência para compartilhar com os outros, ajudando quem está passando por uma mesma situação a passar com resignação, mas isso não é fácil, principalmente quando a dor nos visita. Certamente há doenças, isso aqui eu já falei, existem doenças que são causadas por escolhas nossas, nem tudo é problemas de vidas passadas, e elas também, as doenças, olha a última frase aqui, as doenças podem representar, portanto, um sintoma de uma ausência, de uma falta temporária da presença ou da manifestação divina em si. Então, toda vez que eu me afasto de Deus, a tendência é que eu caia em escolhas, transgredindo essas leis e que isso vai gerar uma consequência e muitas vezes a doença é uma delas. O perispírito como modelo organizador biológico, então, a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito imortal, que a reencarnação faz parte das leis divinas e que é a maneira que eu vou conseguir entender os porquês e os paraquês e o porquê do sofrimento e vou ter novas chances para ir aos poucos me conhecendo e conquistando essa harmonia, o conceito do perispírito traz a informação e aqui, como está no livro dos médiuns, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, o perispírito é o corpo intermediário que liga o espírito ao corpo físico, maiores informações venham estudar com a gente no primeiro ano e que vai aprofundar principalmente no segundo. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhe patentearão. Isso está em obras póstumas. E aí, quando a gente vai ver, aqui é um modelinho um pouco mais ampliado que André Luiz nos traz, mas a gente tem o espírito, o perispírito, que daí André Luiz acrescenta o corpo mental e o duplo etérico e o corpo físico. O que é importante a gente saber? Eles estão intimamente ligados do nosso corpo físico, do André Matéria, eu tenho uma cópia perfeita do André Espiritual onde cada célula está conectada com isso, com o meu corpo espiritual. E os pensamentos, meus sentimentos vão passando de um para o outro. Então, tudo aquilo que eu faço aqui fica gravado aqui, além do que já estava gravado aqui, vem no meu corpo físico. Também é um assunto muito complexo que a gente estuda, mas que é importante a gente passar aqui. É importante conhecermos o papel das emoções, sentimentos e atitudes sobre os corpos espirituais, a fim de melhor ajuizar sobre a responsabilidade do homem na construção dos estados de saúde e da doença. Então, quando eu venho no sábado fazer o tratamento ou eu venho frequentando, seja qual for a religião ou qual prática de espiritualidade, mas em... eu quero ser muito abrangente, mas vamos falar da casa espírita. Quando a gente fala da terapia espírita, aquilo que a gente faz com a água fluidificada, o passe, a evangelioterapia, o atendimento na sala médica, ela está agindo no nosso corpo espiritual. Por merecimento, podemos sim ter o reflexo no nosso corpo físico. Como a gente fala assim, as curas espirituais, então, ela pode sim já ser direto no corpo físico, mas o principal objetivo e o que a gente quer que vocês saiam daqui sabendo hoje é que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a maneira como eu estou conectado com as leis de Deus é que vai dizer se o meu corpo físico vai estar sadio ou vai estar doente. Então, aqui fala, as emoções e os sentimentos e atitudes agem diretamente. Tem uma passagem de Emmanuel que ele fala, sentimentos ruins, raiva, eu não sei qual, acho que está no pensamento e vida isso, mas são como tudo aquilo que a gente pensa são dardos mentais no interior das nossas células. Aquilo que eu penso na maioria do meu dia transforma a minha célula em uma célula sadia ou em uma célula doente. Esse é o nosso papel, essa é a nossa lição de casa de entender quais são esses sentimentos e esses pensamentos. O teor dos nossos pensamentos refletem na nossa saúde. Olha lá, falando aqui, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, imponham as células a distonia pela qual anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura dos micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Isso aqui está no pensamento e vida do Emmanuel. Esse livro aqui, eu não trouxe essa informação porque eu preciso mostrar primeiro para a minha guru, para a Dona Isaura, mas fala muito de... Tem alguns atores, Dona Isaura, que daí eu preciso mostrar para a senhora, mas fala principalmente de que as minhas atitudes, a minha postura moral fortalece ou enfraquece o meu poder-espírito, principalmente a questão do duplo etéreo, me deixando mais suscetível a doenças e até infecções bacterianas, por exemplo. Quem leu aquele livro do Divaldo Franco, da transição planetária, cita lá uma parte que fala que as pessoas que sintonizaram medo e desespero na época de COVID estavam mais suscetíveis à infecção, porque acumulavam em torno de si micróbios mentais que enfraqueciam um sistema imunológico. Já pararam para pensar nisso? Por isso que eu falo, o tipo de conhecimento que nos chega e a oportunidade de a gente fazer diferente. Então, com o conhecimento do perispírito e da sua fisiologia pela ciência espírita, compreende-se que a mensagem de amor e perdão do Cristo ergue-se como um código científico de conduta, promotor de bem-estar, alegria e saúde espiritual. Comportamento equilibrado, atitude sadia, prática dos preceitos morais do Evangelho. O convite é que a harmonia, a perfeita harmonia da alma, quando a gente vai entender o que é a harmonia, ela representa o resultado do plantio, a resposta da vida, a busca consciente por sentido e significados mais profundos, por entendimento de si mesmo e de seu papel no atual contexto encarnatório e, acima de tudo, a consequência natural das ações do bem particular e coletivo. vocês, eu, nós não estamos aqui a passeio, nós temos um compromisso evolutivo, individual e intransferível para cada um de nós. Mas, para os nossos, e fazendo o papel que vocês todos estão aqui, de trazer os filhos para também a evangelização, porque é individual e intransferível, mas, numa determinada fase, é a gente que conduz ao caminho. e o convite à renovação em si mesmo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é o convite de renovação de valores, pensamentos e ações. O Evangelho de Jesus, então, é o código de ética cósmico, transpessoal, roteiro seguro para o equilíbrio íntimo e a saúde integral do corpo e da alma. Nesse livro, traz as curas de Jesus, assim como na Gênesis, mas esse aqui traz a questão da análise psicológica das curas de Jesus. Então, quando Jesus fala, você quer ser curado, ele trabalha muito a vontade da pessoa em querer ser curada. Vai e não peques mais. Vai e se reconcilie com as leis divinas. A tua fé te curou. A questão da fé e da confiança. E o convite que Jesus nos faz, vocês querem ficar são? Então, a gente tem que estudar sobre as nossas escolhas e os nossos anseios. Hoje, eu estou disposto a mudar a minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a começar a perdoar, a buscar onde eu tenho que melhorar para seguir o Cristo. Estou disposto a disciplinar os meus sentimentos para que isso faça com que eu renove os meus caminhos? eu preciso ter sentimentos novos para ter novas ações para buscar saúde. Se eu continuar fazendo da mesma maneira, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Gosto sempre de trazer esse receituário que o doutor Bezerra de Menezes traz para a conquista da saúde. Então, uso contínuo, higienização dos pensamentos, respeito aos limites da lei, olha as leis divinas aí, o exercício meticuloso do cuidado consigo se conhecer o auto-amor, primeiro, lembra do, também sempre falo aqui, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, ponha primeiro em você para depois pôr no outro. Antes de querer sair ajudando todo mundo, se ajude, se conheça, veja onde você precisa de ajuda, o respeito ao outro, enquanto diferente e ao mesmo tempo irmão, olha a indulgência aí, a busca persistente do cumprimento da lei de amor. E por fim, essa frase aqui que está no pão nosso, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida, porque a partir do momento que a gente começa a viver os ensinamentos de Jesus, é quando a gente vai conquistar a nossa perfeita harmonia da alma e a nossa saúde integral. muito obrigado, um excelente domingo e espero vocês amanhã às oito da noite.